A chega de cobertamento, camaro de doze, cabana de poli-lacote Eu te digo que as moleque top, dizendo que a gente que pode A gente de cobertamento, camaro de doze, cabana de poli-lacote Eu te digo que as moleque top, dizendo que a gente que pode Eu não guardo segredo, não guardo dinheiro Mas tá por dentro Mas tá por dentro Mas tá por dentro Tá ligado meu amigo, nós tem camarote, também era vip A gente tirando uma onda, gastando de onze com as top de elite As mina fica a vontade, a gente no naipe, nós entra no clima Dançando, tirando uma onda, gastando pra lá de três esquina Se as mina que tá na balada, quando ela chega ela passa a desfila Eu te digo que as opções são as top, eu te digo que com ela é pra lá de dez esquina E se for pra fechar, eu te digo parceiro, fecho no talento Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós tá podendo Nós tá podendo Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós tá podendo Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós tá podendo Nós transporta Nós somos o dono da net, usei do puteiro Nós somos o dono da net, usei da bala do queaufale Nós somos o dono da net, usei da bala do que dozens Nós somos o dono da net, exporta E se for pra fechar, eu te digo, parceiro, fecho no talento Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós tá podendo, hein? Nós tá podendo Nós transporta nota de galo, nota de cem de dólar e euro Nós tá podendo, hein? Nós tá podendo Nós somos o dono da net, usei da bala do chefe do puteiro Nós tá podendo, hein? Nós tá podendo Nós transporta nota de galo, nota de cem de dólar e euro Nós tá podendo, hein? Nós tá podendo Eu não guardo segredo, não guardo dinheiro Nós tá podendo Vai, vai, tá podendo Vai, vai, tá podendo